Música Precisa de trajes para a festa pomerana? Vem para cá de confecção típica e bordados, vestindo você da festa mais alemã do Brasil. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil e quando se fala em desfile, toda esta tradição invade as ruas da cidade. Música Nem mesmo a chuva atrapalhou a saída dos blocos. Música 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 Os meios de locomoção e trabalho de outros tempos também foram lembrados. Música As carroças, charretes e aranhas vieram enfeitadas. Música O Jipe Clube de Pomerode trouxe até uma roda da água e uma varanda de casa em Chaimel. Música Uma das bandas mais tradicionais também veio de carona. Música E já na sequência começou a cerimônia de abertura da 35ª edição da festa pomerana. As autoridades compareceram em peso. Os prefeitos dos municípios vizinhos também vieram prestigiar a festa. A história da colonização foi contada através da dança. Primeiro com a bailarina, retratando os templos de Europa. E depois as tradições já do outro lado do mar. Música Em sua fala, o prefeito ressaltou a importância de lembrar das origens da festa. E não poderíamos deixar de lembrar dos nossos clubes de caça em tiro. Se nós formos, talvez, olhar, uma das raízes da festa pomerana são os clubes de caça em tiro. Que todos nós tenhamos uma festa maravilhosa, uma festa cheia de alegria, uma festa do encontro da família. E assim declara aberta a 35ª festa pomerana. As autoridades foram convidadas para a dança da integração, com representantes dos 5 grupos de dança de pomerode. Música Então conta pra gente o que todo mundo quer saber. O que as pessoas vão encontrar nessa festa pomerana? Muita alegria, né? É um ano comemorativo. A gente está festejando os 35 anos da festa pomerana. Temos uma banda da Alemanha que veio presentear a gente nessa edição, né? Temos várias outras atrações musicais muito importantes e muito boas que virão ainda durante esses 12 dias. E fica com o convite quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, que venha prestigiar essa 35ª edição que foi preparada com muito carinho e com muito conforto para todos os pomerodenses visitantes. Seu Mário foi um dos fundadores da festa e se diz orgulhoso de ver o que a pomerana se tornou. Em 81, 82, fomos participantes da feira industrial e comércio e hoje passamos todos os anos e estamos aqui presentes. Na opinião dos senhores, eu até suspeito a dizer, mas é uma festa muito bacana, né? Muito, muito bacana, muito familiar. É uma festa que a gente pode trazer a família, o filho, o neto. É uma festa muito boa. O senhor imaginava que chegaria tantas edições? Não, não chegaria, não. Achava que não chegaria nisso ali. Mas que bom que chegou. Esperamos que continue mais ainda. E esse é só o começo. Um convite para os próximos desfiles que serão sempre de quinta a domingos, né? E que todos venham festejar aqui conosco esses 35 anos da festa com o verano.